E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns livros que eu comprei porque estavam baratinhos na Amazon. Como eu disse para vocês, na Book Friday ficou faltando um livro do Stephen King que eu tinha pedido e aí ia demorar para chegar. E sim, ele chegou no outro dia que eu tinha gravado o vídeo. Isso eu já sabia que ia acontecer porque sempre acontece isso. Então, depois, nos outros dias, eu acabei entrando na Amazon e vi alguns livros que estavam na promoção. E acabei pegando, tá? E todos esses livros que eu peguei na promoção, eu coloquei o link para vocês lá no Instagram. Por isso que é muito importante vocês me seguirem por lá, porque por lá é onde eu coloco todas as promoções, novidades, tudo que vai vir antes de chegar aqui no canal. Então, eu vou mostrar para vocês agora quais foram esses livros e os valores que eu paguei neles. Eu tenho mania de entrar todo dia na Amazon para ver se tem algum livro em promoção. E sempre quando está abaixo de R$20, eu sempre acabo aproveitando. Algumas vezes já aconteceu de eu ver alguns livros que estavam nesse valor e não pegar e depois me arrepender, porque depois eles sobem drasticamente. Então, eu não sei qual é o critério que eles usam para poder abaixar alguns livros em um dia e no outro dia já voltar ao valor normal. Acho que é só para ver se alguém aí vai aproveitar essa promoção, se está de olho no site deles. Como eu falei para vocês do livro do Stephen King, então está aqui. Esse eu paguei R$33,00, como eu falei para vocês, que é Sombras da Noite. Só que esse aqui eu comprei na Book Friday, então ele demorou para chegar. Mas Stephen King, R$33,00 para mim, é um preço barato, porque os livros do Stephen King são extremamente caros. Quanto que expiram cinco grandes filmes de terror? Stephen King reúne aqui 20 de suas mais atentantes obras curtas, relatos de acontecimentos bizarros e atos impensáveis, que surgem daquela região crepuscular, onde ruídos nas paredes e sobra perto da cama pronunciam algo terrível que ronda a solta. Os cenários são familiares e, acima de qualquer suspeita, um colégio, uma fábrica, uma lanchonete, rodoviário, uma lavanderia e um milharal. Mas no mundo do Stephen King, qualquer lugar pode servir como território sobrenatural. São necessárias apenas uma hora propícia da noite e a distração das vítimas. Alguns desses clássicos inspiram filmes memoráveis, As Crianças no Milharal, Coleita Maldita, O Homem do Cortador de Grama, O Passageiro do Futuro, A Máquina de Passar Roupa, Mangler, O Grito de Terror, O Último Turno, As Criaturas do Cemitério e Às Vezes Eles Voltam. Nesse livro tem vários contos que fizeram muito sucesso, dois Stephen King, e aí eu comprei. R$33,00, estava o preço ok, comprei, demorou pra chegar, mas estamos aí. Próximo temos esse aqui, que é a Nunca Saia Sozinho, do Charlie Donnell. Se eu não me engano, esse livro foi R$17,90 e já fazia um tempinho que ele estava na minha wish. E já fazia um tempinho que ele estava na minha wish, então quando eu vi R$17,90 que ele vou comprar. E esses livros eu comprei cada um em um dia, tá? Não comprei dois seguidos, porque todos os dias que eu entrei tinha algum livrinho da minha wish que estava a menos de R$20,00, então eu aproveitei. Então, Nunca Saia Sozinho, já ouvi falar muito bem desse livro. Charlie Donnell, eu li A Garota do Lago, e vocês sabem, né? Minha opinião sobre aquele livro não é um livro que eu gostei tanto. Mas eu quero dar mais uma oportunidade pra esse autor, então eu vou pegar esse aqui pra ler, ver aí o que vai acontecer. Entre sozinho, mas saia junto. Dentro dos muros de uma escola de elite, as expectativas são as altas e as regras rígidas. Na floresta, além dos campos, bem cuidados, há uma pensão abandonada que é utilizada pelos alunos como ponto de encontro noturno. Para quem entra, existe apenas uma regra. Não deixe sua vela apagar. A menos que você queira encontrar o homem do espelho. Que medo. Um ano atrás, dois estudantes foram mortos em um massacre terrível. Desde então, o caso se tornou o foco do podcast chamado A Casa dos Suicídios. Embora um professor tenha sido condenado pelos assassinatos, muitos mistérios e perguntas permanecem. O mais urgente é, porque tantos alunos que sobreviveram àquela noite macabra voltaram ao lugar para se matar. Nossa, esse livro deve ser bem pesado. Harry Moore, especialista em casos arquivados, e seu parceiro Lane Phillips começam a investigar a noite dos assassinatos em busca de pistas que possam ter escapado da escola e da polícia. Porém, quanto mais descobrirem sobre os alunos e sobre aquele jogo perigoso que deu errado, ele se convence de que algo fora do normal ainda está acontecendo. O jogo não acabou, ele prospera em segredo, em silêncio, e para seus jogadores pode não haver uma maneira de vencer ou de sobreviver. E ele é bem grande, eu achei que ele era pequeno esse livro, eu não achei que ele era tão grosso. Vamos ver quantas páginas. 349 páginas. Então, vamos ver se Charlie Donnie vai me conquistar com esse livro, porque a Garota do Lago deu super errado. Ok, temos esse aqui, que é Persuasão, da Jen Nostem. Esse aqui foi R$19,90. Eu já mostrei para vocês, porque eu coloquei ele na minha TBR, e eu estava querendo ler algum livro da Jen Nostem, porque eu li Orgulho e Preconceito e eu não gostei. Então, vamos ver se Persuasão vai me... Sei lá, vai, dá bom. E esses clássicos de bolso da Zahar de luxo, eu acho a coisa mais fofa do mundo, e eles são sempre caros, então R$19,90 eu resolvi comprar. E vamos ver... Persuasão, último romance de Jen Nostem, publicado postulamente em 1818, é uma obra na qual ele a escritora atinge plena maturidade criativa. Caraca, o livro é de 1818? Gente do céu! Mas vamos ver, espero gostar. E lá no meu vídeo de TBR, que eu mostrei para vocês, vocês falaram que eu vou me surpreender com esse livro. Então, está na mão de vocês. Eu estou... Ó, se eu não gostar, eu vou ficar muito brava. Já estou avisando. Temos aqui também esse livro, eu tinha colocado recente até na minha TBR, e ele estava por R$17,90. E aí eu falei, é o meu momento de aproveitar, porque eu queria ter comprado ele na Book Friday, só que não deu, porque ele estava caro. E é Querida Kitty, da Anne Franky, que é um romance epistolar que ela escreveu, que ela escreveu durante o caos que ela estava vivendo. Achei isso... Eita, não consigo abrir. E eu achei isso sensacional, então eu queria muito esse livro. Quando eu vi assim, eu já falei, nossa, eu quero muito esse livro. E aí, gente, estava R$17,90. E aí estava R$17,90, eu falei, eu preciso comprar, que ele também é daquela coletiva, coleção clássico zahar, capa dura e tudo mais. Não sendo acabado, o que Anne Franky escreveu a partir do seu diário. Para escapar do cerco nazista em Amsterdã, Anne Franky, sua família e quatro outras pessoas se esconderam por dois anos em uma casa dos fundos do prédio em que funcionava a empresa de seu pai. Nesse período, Anne registrou a vida no esconderijo em um diário hoje mundialmente conhecido. Mas ela tinha um grande desejo, publicar um romance sobre essa experiência quando a guerra terminasse. Como preparação, ela reelaborou minuciosamente seu diário. Mais de 70 anos depois, o desejo de Anne se concretizou a edição de Querida Kitty, o romance epistolar que ela idealizou e escreveu a partir das páginas de seu caderno. As cartas à amiga imaginária Kitty, apresentadas agora pela primeira vez como uma publicação independente, dão prova do talento literário da jovem autora. Com grande sensibilidade e fino senso de humor, ela relata o cotidiano da vida na casa, as relações entre seus habitantes e o clima de terror que aumentava progressivamente com as escaladas da guerra. Vamos ver, espero gostar. Eu achei essa capa muito fofinha. E vamos ver. Ai, que lindo! Olha como é que é dentro. Não sabia que era assim. Que fofo! Ai, já quero. E são várias cartinhas escritas, então... Ai, eu acho que vai ser muito fofo esse livro. Quer dizer, fofo eu digo assim, na visão, né? Na visão de uma pessoa que tava passando, por tudo que ela tava passando na guerra e ela ainda escreveu. Ela criou uma amiga pra poder publicar o seu livro, né? Pra poder escrever cartas de tudo que tava acontecendo lá. Então, acho que vai ser um livro bem tocante, bem fofo. Vai ser um livro e tanto, eu acredito. Ai, fiquei muito feliz com essa compra e tava super barato. Eu amei. Por último, esse livro aqui eu não comprei. Na verdade, eu ganhei do autor. Ele me mandou esse livro, que é do Claudio Portela, que é Predileções em Karma Vivo. O conto que o título do livro foi premiado em Nova York. Então, Predileções em Karma Vivo. Vamos ver. Ele pediu o meu endereço pra enviar o livro e eu super aceitei. E vamos ver. Vamos abrir. Vamos ver como é que é o livro. E aqui tem uma pessoa no balanço. Não sei se dá pra vocês estar percebendo. Tem uma pessoa aqui no balanço. Não ligue para minhas unhas, que estão horríveis, tá? Mas é isso, gente. Vamos ver aqui. Tem uma cartinha falando a sinopse do livro. Os contos são primorosos, o que dá título ao conjunto Predileções em Karma Vivo é intenso. Premiado em Nova York, na banca em que ele concedeu o primeiro prêmio, havia um padre. E ele não ficou chocado com a trama amorosa de pai e filha, a Sodoma e a narração beirando o pornô. Bom, acharam até que o autor da história fosse uma mulher pela maneira que o escritor vasculha a uma feminina da personagem que narra. Difícil traçar paralelo com o que foi escrito antes. É provável não haver. O autor não herdou influência. Construiu uma coleção de 15 contos, sem procedentes, de estilo único e refinado. Cada história é uma surpresa inesperada, carregada de referências, ternuras, vanguarda e beleza. Impossível escaparilheso da leitura desses contos. 68 páginas esse livro. Então, vamos ver. São vários contos e aí eu vou ler depois e eu trago pra vocês mais sobre esse livro. Achei linda essa cor do livro. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu aproveitei aí nessa promoção que teve nesses dias na Amazon. Nem sei se foi promoção ou se simplesmente ele estava arrumando os valores e ficou por isso. Mas é muito importante que vocês me sigam lá no Insta, porque lá eu coloco todas as novidades e promoções e tudo mais. Então a gente sempre vai estar comprando livros baratinhos, ok? Se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!